Aê, voltamos, e é gente? Primeiro, segundo, não sei qual foi o vídeo que a gente fez de games, agora a gente vai jogar Madfult Ó, esse é aqui ó, o Madfult, bora lá Acho que eu vou de 4-4-1 Rice Rice, nice Suu Suu Agora, banha-se Um estranho brasileiro Como? Francisco, um estranho É, é normal, o nome é Francisco Inscreve no canal Cadê? Qual, qual, qual Gente, eu tô fazendo um time mó bom Ai, eu tô gravando um vídeo Gente, ó Meu time tá mó bom Acho que eu vou deixar Gente, quando eu acabar o vídeo, vai ter outros vídeos De Madfult Que eu consegui fazer Eu tô conseguindo fazer Sendo que o celular, esse daqui é o da minha mãe Porque o meu celular não tá mais pegando Bora lá Bora aqui na Eurocopa Vamos ver se eu vou ganhar Até essa capivara tem a conta que mais rende do Brasil E você, Mercado Pago, faz a conta Tá na hora do meu almoço, que esse jogo é automático Vai dar certo Vamos para São Paulo Bora, gol! Isso Bacalister Na gaveta Gente, se eu marcar esse gol Aí Se eu marcar esse gol Não 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 Sabe Isso Isso Defende Ufa Bora E banhas Vamos Por quê? Isso Traxou Buxo Jogando Buxo Ah, não tem não Vamos 4x0 Goleada Acabou 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 Valeu, gente E tchau